Fala, querido concurseiro, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo eu vou estar respondendo a uma dúvida de uma aluna que me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, a Isabela de Toledo, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Ela está falando assim, Eduardo, eu estou iniciando agora nos estudos e desejo prestar para técnico do MPU. Será que dá tempo de estudar para esse concurso? Um forte abraço para você, Isabela de Toledo, de Poços de Caldas. Inclusive você que está me assistindo agora e deseja deixar uma pergunta sobre qualquer tipo de concurso, uma dúvida que você tenha nos seus estudos, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de tentar responder o mais rápido possível, beleza? Mas respondendo a pergunta aqui da Isabela Toledo, dá tempo sim de você se preparar para o concurso, tanto para técnico quanto para analista. Só que você precisa analisar três pontos fundamentais na sua preparação. Primeiro, qual que é o nível de conhecimento que você tem hoje em todas as disciplinas que vão cair na sua prova? De 0 a 10, pensa aí, qual que é o nível que você tem de português, raciocínio, administração, informática? Qual que é o nível de conhecimento que você tem? Por que é importante você analisar o seu nível de conhecimento? Porque através desse mapeamento você consegue direcionar os seus estudos, beleza? Para um bom planejamento. Segunda coisa que você deve analisar, o tempo que você tem para estudar. É uma hora? É duas horas? É quatro horas? É seis horas? Qual que é o tempo? Ela não colocou o tempo aqui, mas é fundamental você ter esse gerenciamento e administrar o seu tempo. Se você tem quatro horas para estudar, seja ele no período da manhã, da tarde, da noite, não interessa. Se você tem um tempo reservado, é muito bacana você otimizar esse tempo de preparação. É muito legal você já ter todo o seu material mais próximo de você, você já saber o cursinho que você vai fazer, você já saber a apostila que você vai comprar, você já sabe tudo, você já consegue gerenciar o seu tempo. Quantas horas hoje você tem para estudar? E o terceiro ponto que você deve analisar. Na verdade não é uma análise, mas sim uma dica para você. Tenha consistência nos seus estudos. Será que você vai conseguir ter consistência? Eduardo, o que seria essa tal de consistência? É estudar todos os dias. Ter um bom cronograma de estudos a ponto de você conseguir cumprir. Não adianta você colocar no seu planejamento, ah, vou estudar hoje 12 horas. E você não conseguir isso. É muito mais fácil e digno, tá? Você estudar duas horas por dia, duas, três horas por dia, mas conseguir realmente cumprir o seu cronograma. Fazer resumos, fazer exercícios, tá? É muito bacana você conseguir cumprir o seu cronograma e criar essa consistência. Você realmente ter o hábito, tá? A disciplina de estudar. Então você analisando o seu nível de conhecimento, você sabendo a quantidade de horas que você tem para estudar. E depois você tendo a consistência nos seus estudos, você vai chegar muito mais bem preparado para a sua prova do técnico do MPU. Beleza? Respondi na pergunta. E se esse vídeo te ajudou também a esclarecer alguma dúvida que você tinha sobre o MPU ou qualquer outro concurso, já deixa o seu like aqui embaixo e deixa também nos comentários alguma pergunta que você queira fazer para mim, beleza? Um abração para você. Ótimos estudos. Valeu!